Olá Psicos, no vídeo passado eu pedi algumas sugestões de pokémons e vocês me sugeriram alguns pokémons que são sério, muito interessantes, vocês montaram um moveset sensacional e um dos pokémons que se destacaram foi o Ryulu, e por sorte, estamos na cidade do qual o Ryulu aparece e não é um Ryulu comum, eu já vou mostrar pra vocês. Então, basta você vir aqui pro lado e pegar essa pokébola, Fringe Ball, que é muito interessante, vai ser muito útil nessa batalha aqui agora, basta você vir aqui em cima, e aí quem tá aqui em cima, sim, é ele, um Ryulu, mas não é um Ryulu comum, é um Ryulu Shine, então pra você conseguir evoluir ele pra Lucario rapidamente, basta você usar essa pokébola, Fringe Ball, que se eu não me engano, ela já aumenta um certo nível de amizade, então você não precisa ficar colocando ele na frente da luta e tal, passeando com ele na bicicleta, prontinho, consegui capturar ele, mas infelizmente eu acho que eu não vou salvar o jogo, porque provavelmente ele não veio com a native que eu desejo, porque é difícil vir com essa native, então, só quero dar uma demonstração aí pra vocês, quero mostrar como é que tá o moveset dele e o que é que vamos fazer. Prontinho, aqui tá ele, veio com modesty, creio que não seja uma native muito boa pra ele, que no caso, diminui o ataque físico e aumenta o SP ataque, se bem que ele também é bom com o SP ataque, por incrível que pareça, Yulu é muito bom com o SP ataque, já que ele usa alguns golpes que são special, e sim, ele é um pokémon lutador que consegue usar golpes special, muito interessante, acho que é isso que destaca ele, e por enquanto é isso, mas pode deixar que mais pra frente eu vou mudar, eu tô pensando em colocar um manete de Jolie pra ele, alguma coisa que aumenta a velocidade, porque, sério, ele vai precisar. E agora vamos para o barco, pois é, o barco, não tá fácil, tá complicado, já tem uma pessoa aqui que já quer batalhar contra mim, que no caso, é o Brandon, pois é, esse aqui não é o Spectile, se não me engano esse aí é o Zorua, ou a evolução dele, então, já vou dar um super efetivo nele aqui logo, pra acabar com ele, tomou super efetivo? Não, não tomou, mas tomou o crítico, vocês viram, não tomou um super efetivo, então, que bom que ele foi, porque esse pokémonzinho é chato, eu não vi que ele ia colocar, mas provavelmente algum pokémon aquático, sim, é aquático, vai lá, toma, aí, quase perdeu, ah, agora vai e coloca esse pokémon, ah não, ah não, ah não, ah não, não, ah, que bom, cara, aí ó, toma, toma, beleza, mano, caraca, tá fácil, o lado bom desse jogo é que a gente pode trocar de pokémon no meio da batalha, acho que se não pudesse, eu ia estar muito lascado, esse jogo ia estar muito difícil, mas que bom que os criadores aí não pensaram nisso, ou tiveram um pouquinho de piedade, agora eu admito que eu não consegui ver qual é o pokémon que ele ia colocar, eu fiquei falando tanto que eu nem vi, ah, é o próprio Sceptile, tá, então, eu posso colocar, sei lá, eu vou colocar o pássaro, que eu imagino que ele não morra, e, caraca, legal, mano, essa mega evolução tá bem diferente, ele toma menos dano aqui ainda, consegue dar um super efetivo, aí ó, toma, e aí por fim consegui vencer ele, é, até que foi fácil, eu admito, eu não acredito nisso, perdi pra você a segunda vez, tá bom, cara, será que você vai me dar um item? Não, não vai me dar nenhum item, e uma coisa interessante também que me disseram é que tem um bugzinho, que tem como você ter dinheiro infinito, eu não sei se funciona, o próprio site disse pra gente não fazer isso, porque o jogo, ele pode causar, pode dar um bug muito severo, então eu vou fazer o que? Eu já vou pegar o ticket aqui da bike, e vou voltar pra outra cidade, vou pegar a bike, e vou mostrar pra vocês como é que funciona esse chitzinho, esse truque, e o possível bug que você não deveria fazer. Prontinho, chegamos aqui na loja de bike, vamos falar com o cara, oh, bike volte, beleza, aí sim conseguimos a bike, eu não sei se ela vai ser tão necessária assim, já que eu nem pretendo passar pelo campo lá, que a gente precisa usar a bike, e pra você conseguir dinheiro infinito, me disseram que basta você falar com ela, que aí ela vai te dar o TM infinitamente, pois é, quem me deu essa dica, se eu não me engano, foi o Moroni, me perdoe se eu não disse seu nome corretamente, eu queria colocar seu comentário aqui, mas tem muito comentário, cara, sério, tem muita gente comentando no vídeo que eu não tô acostumado com isso, sério, vocês são incríveis, e é assim que se faz pra você ficar com o TM infinito, e pra você conseguir dinheiro, basta só você vendê-los. Uma coisa que eu recomendo pra vocês é colocar o Auto Fire aqui, que no caso é só em Opção, Input e Auto Fire. E aí você seleciona o botão A pra apertar sozinho, como o meu tá fazendo aqui, eu não tô apertando, tá indo sozinho. Toda vez que eu uso o Fast Forward, que no caso é Velocidade, ele aperta sozinho, então tá aí um farm sinistro aí de TM, pra depois virar um farm de dinheiro. Agora que já peguei bastante TM, vamos vender aqui pra ver quanto que dá, olha só, um só dá 1.55, dá 82k, mas eu vou vender, vou deixar um pelo menos, olha só. Vamos ver o nosso dinheiro agora. Nossa, mano, é muito dinheiro, cara. Eu vou comprar algumas Pokébolas, porque provavelmente vai ser muito necessário. O EPL também será necessário na caverna, qualquer coisa dá pra gente pegar dinheiro de novo. Escape World, vou comprar pelo menos uns 4. E super poção. Lembrando, quanto mais você vence os líderes, mais TM é importante, eles dão pra vocês. Ou seja, quando a gente vencer o Sargento, que é o líder do terceiro ginásio, ele pode me dar um TM que vale mais, então o farm pode aumentar gradativamente. Por fim, agora vamos tentar vencer esse barquinho aqui. Eu acho que nem é tão necessário, cara, vencer todo mundo. Eu só quero pegar o Brick Brick mesmo, porque o farm de XP nós já temos, eu ainda não mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar. E o farm de dinheiro vocês acabaram de ver, então não é tão necessário. E caso você esteja com dúvida do porquê eu ainda não comecei a upar, é porque eu ainda não tô com o time certo. Eu ainda tô selecionando alguns Pokémons, como eu disse, dois já tão certos na equipe. Ainda falta mais um, você ainda pode recomendar o Pokémon aí, que terá o seu nome. E aí por fim, achei a Pokébola que tem o Brick Brick. Agora sim, bora lá no Capitão. E me disseram pra salvar o jogo, porque essa parte aqui dá um bugzinho sinistro. Então, já tô logo avisando. Agora sim, a batalha contra o nosso rival, ele já colocou um Tucano, já me lasquei aqui. Eu deveria estar com um Pokémon do tipo Pedra, um Pokémon elétrico, mas eu tirei o cacho da equipe, então toma um inferno overdrive. Não tirou tudo. Ai caraca. Nossa mano, caramba, quase me matou. O bom de ter um Pokémon voador, que não é voador, é que não pega raio nele. E aí, ó, a gente tá meio que numa vantagem não sendo vantagem. Agora eu me lasquei. Prontinho, consegui vencer com a Gardevoir. Gardevoir, ela consegue ser a Pelona. Opa, Substitute? Beleza. Eu acho que eu vou colocar. Eu quase nunca uso essa técnica, mas pode ser, pode ser. Brastoise, ok, ok. Espero que você não apele. Vou usar um Calm Mind aqui. Ih, morri. Essa técnica dele aumentou quase tudo, cara. Bagulho é Pelão pra caramba. Acho que eu não vou conseguir vencer o Brastoise. Olha lá, eu sabia, ele aumentou quase tudo. Aqui a batalha praticamente tá ao favor dele. Ah, agora eu perdi, cara. Meu Charizard é muito lento. Caramba. Agora só o nosso dragãozinho aqui pra salvar, mas não vai rolar. Não vai. Perdi pro nosso rival, cara. O bicho apela. Pronto, novamente a batalha aqui contra ele. Já coloquei o nosso amigão Greninja aqui na frente. Porque ele tem essa técnica aqui, que no caso é Pedra. Vai atacar a Pedra no coco dele. Ih, não tirou tanto. Ele tirou mais do que eu ainda. Já botou um Dragão. Ih, mano, já era. Aqui eu já perdi, sem condições. Ou não, temos uma Fada. Então pode ser que tenhamos esperança. Ah, aumentou a velocidade. Lascou muito. Aumentou a força esse P-Ataque. Ferrou pra caraca. E não para de aumentar. Acabei de vencer ele usando o Psique, mano. Caramba, eu nem imaginei que eu fosse conseguir fazer isso. E o nosso sapinho foi derrotadaço. Mas temos aqui o nosso Garlados. Que ele tem ataque do tipo Gilo. Que não é tão efetivo assim. Eita, preula. Botou um elétrico. Vai lá, Drogosão. Enquanto ele fica aqui, eu posso tentar recuperar nosso Gardevoir. Que será muito útil contra esse carinha. Acho que não vai ser um super efetivo, mas vai tirar coisa pra caramba. É, realmente, tirou coisa pra caramba. Ah, eu vou morrer. Vou morrer. Não morri, boa. Caraca, isso, moleque. Caraca, tá dando certo, velho. Dragon Rage. Hum, não. Não, não. Então, tocando versus pássaro. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Eu vou tentar me recuperar com... É, eu acabei de gastar uma poção que... Gastar muita coisa. Ah, morri, velho. Caraca. Guarda essa blastose dele aqui que é o problema. Porque ele vai mega evoluir e vai começar a usar buff. Morri, droga. A minha esperança aqui é tentar congelar ele. Mas eu acho que ele não vai congelar de jeito nenhum. Mudei um pouquinho a tática aqui. Eu acho que vai dar pra fazer alguma coisa, pelo menos, com ele. Porque eu tô apenas com dois pokémons. Então, o level dele automaticamente ficou 37. Vou agarrar de voar. Provavelmente ele vai me paralisar, porque ele sempre faz isso. Não, não me paralisou. Calma de beleza. Agora ele vai. Sabia. Então, que bom que eu comprei isso aqui. Beleza. Agora mais um Calm Mind. Ai, droga. Que vacilo, cara. Ele tirou meus dois buffs. Ele é muito esperto. Bom, já consegui fazer o uso de dois Calm Mind. E agora sim o Koro vai comer. O negócio é só não deixar ele ficar trocando de pokémon. Aqui eu acho que eu vou morrer. Porque ele me dá um hit kill com esse carinha aí. Mas, vamos tentar, né? Vamos tentar, ó. Ataquei primeiro. Beleza. O problema é esse cara, o Blastoise. Esse é o problema. O maior dos problemas. Foi. Tranquilo. Você perde porque é lutador, eu acho. E tranquilo. Deu certo. É. Parece que uma tática zoada aqui dá certo, mano. É, cara. Que legal. E aí ele vai embora. Beleza. E aqui tá o Capitão. Eu vou fazer o quê? Eu vou salvar o jogo. Ah, não. Acho que se eu salvar o jogo vai dar ruim. Eu tenho que salvar o jogo longe das pessoas. Porque o meu bug aconteceu. Porque eu tava perto das pessoas. Aqui, beleza. Salvei. Vamos falar com o Capitão. Ele tá colocando o bagulho pra fora. E aí? HM cut. Beleza. E com esse HM, o que a gente faz? Podemos desafiar o líder do ginásio. Pois é. Mas eu não vou desafiar o líder nesse vídeo. Por quê? Porque, vocês viram, eu passei por uma dificuldade sinistra ali. Eu tô bem mais tempo do que vocês imaginam. Parece que eu tô só alguns minutos batalhando contra o nosso rival, mas... É, sim. São alguns minutos. Só que são mais de 30 minutos que eu levei pra bolar essa tática. Na luta, o Gary, ele não facilitou as coisas pra mim. Então, acabei ficando mais de 15 minutos batalhando contra ele. Mas, posso compensar mostrando essa raid aqui pra vocês. Olha só. Um pokémon muito interessante. E que bom que estamos aqui com esse carinha. Vamos tentar usar a Minimax, nosso Gyarados. Max Jayzer. Ok. E os outros ataques fazem o quê? Max Strike. Beleza. Vou usar esse Max Jayzer aqui só pra ver o que é. E aí, ó. Tomou. Caraca, que ataque brabo, mano. Vou usar de novo. Aí. Só que tô tirando menos. Que pena. Aí, beleza. Explodi ele. E... O que aconteceu aqui que eu não entendi? Ah, tá. Eu posso capturar ele quando ele tá fraco. E aí, é só tacar Pokébola nele, ó. Sem Pokébola e... Foi. Consegui. Caramba, mano. Legal. Será que tem como ir de novo? Não, não tem como ir de novo. É uma pena. Mas, enfim. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você sabe. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.